Rapunzel Era uma vez uma bruxa muito triste que vivia em uma terra distante. O motivo da sua tristeza é que ela não tinha tido filhos. No entanto, se ela tivesse um, seria capaz de transmitir seus profundos segredos e poderes a ela. Então ela decidiu que tiraria a primeira menininha que nascesse para criá-la como se fosse dela, longe de tudo. A mágica do mal sempre dominará o mundo! Não muito longe da casa da bruxa, morava um casal que vivia da agricultura. Um dia, o homem ficou surpreso com as novidades da sua esposa. Ela deu a boa notícia que estava grávida. Nós vamos ter um bebê! Infelizmente, a felicidade deles não durou muito tempo. A jovem ficou muito doente. Com o passar dos dias, ela começou a perder muito peso. E se ela não melhorasse logo, ela perderia o bebê. Seu marido tentou todos os remédios e ervas benéficas que existiam, mas não conseguiu curá-la. O médico, então, disse a ele que havia apenas uma maneira para sua esposa ficar bem. Existe uma bruxa malvada. Ela é a única que tem a erva medicinal. Peça ajuda a ela! O homem, então, criou coragem e foi até o castelo da bruxa. E, então, bateu na porta. Que coragem de bater na minha porta! Hum, deve ser um assunto muito importante. Hum, minha esposa está doente e está piorando. Ouvi dizer que você tem o melhor remédio para curá-la desta doença. Verdade! E por que eu deveria te ajudar? Eu te imploro, por favor, me ajude. Minha esposa está grávida. Se ela não se curar, vou perder os dois. Depois de ouvir o homem, a bruxa mudou de ideia e decidiu ajudá-lo. Se você diz isso, vou ajudá-lo. A bruxa deu a ele a erva da cura. Dê um pouco dessas ervas para sua mulher toda manhã. Você verá que ela vai melhorar. E o homem voltou para casa dele muito feliz. E sua esposa comia as ervas todos os dias. Começou a melhorar e ganhar todo o peso que ela havia perdido. Mas as ervas que a bruxa havia dado acabaram em poucas semanas. E a mulher começou a piorar. Só que dessa vez, ela ficou ainda mais doente. Sem ter outra escolha, o marido então foi até a bruxa novamente. A bruxa sabia que ele iria voltar. E então lhe entregou algumas sementes. Essas sementes vão curar a sua esposa. Pegue as sementes e plante-as no seu jardim. E então vai conseguir salvar sua esposa e filha. Mas... Eu tenho uma condição. Se você tiver uma filhinha, ela será minha. Eu jamais vou poder aceitar isso. Como quiser. E a bruxa fechou a porta na cara dele. E muito triste, ele voltou para sua casa. E não conseguiu contar nada a sua esposa. Com o passar dos dias, a sua esposa ficou ainda pior. E o bebê em perigo. E o homem então não conseguia dormir. E agora ele poderia perder não somente sua mulher, como o bebê também. Mas e se ele aceitasse a oferta e tivesse um menino? O problema estaria resolvido. Ele salvaria a mulher e o bebê. Então ele voltou atrás na sua decisão e foi novamente atrás da bruxa. Ele aceitou a sua proposta e voltou para casa com as sementes. E então ele decidiu plantar as sementes. Elas cresceram muito rápido. E ele ajudava sua esposa com as folhas. E o tempo se passou. E sua esposa se recuperou 100%. E então deu à luz a um lindo bebê. E então aconteceu o que o homem mais temia. É uma linda menina! No mesmo dia, eles tinham uma grande celebração no castelo do rei. A rainha tinha dado à luz a um lindo menino. E o rei estava todo orgulhoso. Agora ele tinha um filho para ajudar a governar o reino. As pessoas gostavam muito do rei e da rainha. Mas ninguém sabia que o destino do menino e da menina um dia se juntariam. A felicidade do casal não durou muito tempo. Naquele mesmo dia, a bruxa apareceu para buscar a menina. E o casal teve que dar a menina à bruxa. E se despediram com muita tristeza. Minha bebê! Minha bebê! Minha bebê! Ela é minha agora! Mas não se preocupe. Eu vou cuidar muito bem dela. E o nome dela será Rapunzel. E a bruxa levou a bebê para uma torre que ficava nas profundezas da floresta. A bruxa subiu as escadas até o topo da torre. E chegaram a um quarto no último andar. A bruxa colocou a bebê no berço. Rapunzel! Meu lindo bebê! Pensando que a bruxa era sua mãe, Rapunzel continuou vivendo sua vida nesta torre. Durante o dia, ela ia até o jardim na frente da torre. E à noite, voltava para o seu pequeno quarto no alto da torre. A bruxa nunca cortou os cabelos dourados de Rapunzel. Ela escovava o cabelo da Rapunzel todos os dias. A menina gostava muito disso. Os anos se passaram, Rapunzel cresceu. E agora ela era uma adolescente. Um dia, a bruxa se aproximou da torre e chamou por ela. Rapunzel! Minha filha! Jogue seu cabelo dourado para baixo! Seu cabelo agora estava tão longo que conseguia alcançar o chão. Hummm, ótimo! A bruxa subiu as escadas da torre. Então, ficou no topo da escada. Começou a sussurrar palavras mágicas. De repente, as escadas começaram a desmoronar. Nenhum feitiço do mundo, jamais, jamais, vai trazer essas escadas de volta. Hahahaha! 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 Observando tudo o que estava acontecendo com admiração, Rapunzel sabia que nunca mais poderia sair da torre. A bruxa usava o cabelo de Rapunzel para descer a torre todos os dias. E à noite, quando chegava, gritava para Rapunzel. Rapunzel! Rapunzel! Jogue seu cabelo para baixo! É sua mamãe! Depois de ouvir a sua voz, Rapunzel soltava seu cabelo dourado. E então a bruxa se segurava e subia por ele. Mamãe, por que você nunca me deixa sair da torre? Por que eu fico presa aqui? Ah, minha filha, eu gosto tanto de você! Eu só quero te proteger dos perigos do mundo! Rapunzel passava todo o dia cantando e falando com os passarinhos que vinham visitá-la. De volta ao Palácio do Rei, o príncipe que nasceu no mesmo dia de Rapunzel, cresceu e tornou-se um jovem. Agora, o velho e doente rei desejava que seu filho, o príncipe, levasse o trono de seus pais, casasse com uma princesa e desse a ele um neto. Embora muitas princesas visitassem o palácio, o príncipe não gostava de nenhuma delas para ser a sua esposa. E então, o príncipe decidiu fazer uma longa viagem, na esperança de encontrar o seu verdadeiro amor, até que ele chegou nas profundezas da floresta, onde a torre estava escondida. E ele perguntou ao homem, Eu nunca tinha vindo a esta floresta antes. Vamos atravessá-la, talvez encontraremos um atalho. Meu príncipe, esta floresta é mágica. Dizem que ninguém consegue sair dela. Fale você por isso, eu acho que não é verdade. Vamos e veremos com nossos olhos. O príncipe e seus homens entraram na floresta. O príncipe estava bastante seguro de si mesmo. Mas seus homens, nem tanto. Um tempo depois, eles encontraram a torre onde Rapunzel vivia. E mais tarde, ouviram a sua voz. Mas que linda voz! Então, depois chegaram mais perto da torre. E o príncipe notou Rapunzel cantando. Por um tempo, ele a observou com admiração. Mas naquele momento, a bruxa apareceu. E gritou para Rapunzel. Rapunzel! Rapunzel, jogue seu cabelo dourado para baixo. Ouvindo a bruxa chamando, Rapunzel deixou seu lindo cabelo dourado cair. E assim, a bruxa segurou o cabelo e subiu. Então o nome dela é Rapunzel. O príncipe decidiu ficar na torre por algum tempo e ficou observando Rapunzel. A bruxa descia do cabelo de Rapunzel todas as manhãs. E à noite, subia novamente. Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel, solta seu cabelo dourado! Um dia, o príncipe reuniu toda a sua coragem. E aproveitando que a bruxa não estava presente, se aproximou da torre e gritou. Rapunzel! Rapunzel! Esta foi a primeira vez que Rapunzel ouviu outra voz além da sua mãe. No começo, ela estava um pouco hesitante. Mas depois, ficou muito curiosa para saber quem poderia ser. E então, olhou para baixo da janela. Ela viu um jovem olhando para ela lá de baixo. Naquele exato instante, Rapunzel viu sua mãe chegando. Rápido! Você tem que sair daqui! Minha mãe não pode te ver! O príncipe então se escondeu atrás das árvores. E a bruxa, logo que chegou, chamou pela Rapunzel. E assim que Rapunzel jogou os cabelos, a bruxa subiu. O príncipe então começou a visitá-la todos os dias. E agora, eles eram muito amigos. Ela sabia, finalmente, que ele não iria fazer mal a ela. E por isso, deixava os cabelos dourados caírem. E o príncipe segurava em seu lindo cabelo loiro e subia. Rapunzel estava extremamente feliz. Ela nunca tinha conhecido alguém antes. E ali ele estava, em sua frente. Por que a sua mãe te mantém aprisionada nessa torre? Minha mãe disse que o mundo lá fora é muito perigoso. E então ela tenta me proteger do mal. Mas isso é ridículo. Por que uma mãe trancaria a filha em um lugar desses? É verdade. O perigo existe. Mas existem coisas belas também. Rapunzel estava curiosa para saber se o príncipe estava falando a verdade a ela. E tudo o que ela sempre quis era conhecer o mundo. E, finalmente, eles decidiram que queriam fugir juntos. Naquela noite, quando a bruxa voltou para a torre, ela viu que Rapunzel havia deixado seu cabelo dourado para baixo. Ah, ela já me viu chegando. Por isso soltou os cabelos. Depois de subir na torre, olha o que ela vê. O cabelo de Rapunzel cortado e pendurado em um pedaço de metal. Mas Rapunzel não estava lá. Naquele momento, ela percebeu que ela havia fugido. Rapunzel cortou o próprio cabelo e pendurou num pedaço de metal. E conseguiram, dessa forma, descer pela torre. Rapunzel! Rapunzel! Como você ousa me trair? Enquanto isso, o príncipe e Rapunzel deixaram a floresta mágica para trás. A história sobre a floresta ser mágica era algo que a bruxa tinha inventado. Porque ela não queria que ninguém encontrasse Rapunzel. Rapunzel e o príncipe finalmente chegaram ao palácio. E os dois se aproximaram do rei e da rainha. E o que ele vê? O rei estava curado para sempre. Papai! Você se curou! Como isso aconteceu? Uma erva medicinal curou seu pai, meu filho. Deixe-me lembrar o nome. Ah, sim! Rapunzel! Rapunzel! O príncipe começou contando tudo o que havia acontecido com ele. E então, o rei disse a ele que um casal de idosos lidera a erva. E começou a contar a história sobre a bruxa malvada e o dano que ela havia causado ao casal de idosos. Pegando a bebê no dia em que ela tinha nascido. Então, o príncipe e a rapunzel imediatamente foram para a casa onde ela havia nascido. Assim que a moça viu esta garota de cabelos dourados, ela sabia que era o seu bebê rapunzel que havia sido tirado dela. Minha filha! Minha filha! Finalmente! Te encontrei! E ouvindo a verdadeira história desde o começo, Rapunzel agora se reuniu com seus verdadeiros pais. Logo depois, o príncipe e Rapunzel se casaram e eles viveram felizes para sempre. Mas o que aconteceu com a malvada bruxa? O rei a capturou e a trancou na torre. E colocou os guardas para que ela não pudesse escapar. Junto com a bruxa, o seu feitiço e todos os seus segredos mais profundos desapareceram. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chumé! Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantar usando uma vogal? Então vamos começar pelo A! A sapa na lava pá, na lava parca na cá A la mara lá na lagá, na lava pá parca na cá Mas caixa lá! Agora vamos usar o E e assim por diante O sapo não lava porca no co O lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã-lã- Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau 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 Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau 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 Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau pau A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata ela tem é cascadura Ela tem é cascadura Ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata o sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata ela tem é de capim Ela tem é de capim Ela tem é de capim A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata ela tem o pé peludo Ela tem o pé peludo Ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira não tem não nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata o vestido tá rasgado O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata ela vai é de busão Ela vai é de busão Ela vai é de busão